Oi pessoal, hoje eu estou começando o vídeo aqui do banheiro de casa e olha a situação desse teto aqui a moldura de gesso simplesmente caiu e além de ter caído começou a dar mofo aqui no teto e olha essa luminária gente, ela tem uma capa de proteção e eu decidi tirar para poder limpar o mofo e eu percebi que a luminária toda estava só mofo e agora como resolver esse problema? calma gente, se você está na mesma situação que eu, hoje eu vou mostrar que é muito simples resolver esse caso aqui para acabar com o mofo do teto ou então da parede gente, existe uma solução caseira que é muito simples vocês conhecem provavelmente e é muito eficaz que é utilizar água sanitária diluída em água então você vai pegar um pouquinho de água sanitária aí a quantidade vai depender da quantidade de mofo que você vai querer retirar colocou água sanitária no borrifador, agora você vai completar com um pouco de água, tá gente? então a quantidade de água tem que ser maior do que a quantidade de água sanitária e agora eu vou pegar o borrifador e vou borrifar por todas as áreas que estão com o mofo e para retirar o excesso do produto você utiliza uma rucha ou então um pano de preferência que estejam limpos porque senão acaba manchando o teto, principalmente se o teto for branco dependendo do estágio que tiver o mofo, você pode fazer a limpeza logo em seguida que você aplicar o produto ou então se tiver muito carregado de mofo, você pode deixar aí uns 5 minutinhos mais ou menos para poder agir o produto e aí sim você faz a limpeza olha só pessoal, eu acabei de passar o produto, não tem nem 2 minutos que eu passei e eu também não esfreguei e olha como o mofo já sumiu tem alguma parte ou outra ali que está manchada que eu vou fazer a limpeza a buchinha está aqui na minha mão, eu nem passei ainda então a gente já consegue perceber que o problema era superficial isso não quer dizer que o mofo não vai voltar, gente isso daqui é uma solução prática que você consegue fazer para não deixar a sua casa feia como ficou o teto já é outro visual só fazendo essa solução caseira e agora o próximo passo é resolver o problema da moldura de gesso para fazer a colagem dessa moldura não tem segredo, gente você utiliza o próprio gesso cola para fazer essa fixação e devolver a moldura para o lugar dela mas como eu acredito que o problema tenha sido a umidade se eu colocar o gesso cola comum, pode ser que o problema volte então por isso, hoje eu vou mostrar um segredinho para vocês que eu vou utilizar para fazer essa fixação e para fazer essa misturinha é muito simples você vai utilizar o próprio gesso cola e o produto especial que vou utilizar hoje é o SOS Gesso que é um hidrofugante para gesso que adicionado no gesso cola vai tornar o produto repelente à água e por conta de ser um hidrofugante vai prevenir com que dê mofo e mancha devido à umidade primeiro você vai colocar um pouco de água no recipiente comum depois você vai acrescentar o SOS Gesso na água é muito importante que você acrescente na água porque se você adicionar no gesso cola depois que estiver pronto pode ser que esse produto aqui não se misture por completo então por isso, você adiciona primeiro na água mistura o produto e só depois você coloca o gesso cola é muito pouquinho produto que você vai colocar metade de uma colher, uma colher de chá você já consegue deixar esse gesso impermeável isso daqui é até muito já para essa quantidade depois de você ter misturado o SOS Gesso por completo na água agora você vai acrescentar o gesso cola e é a mesma coisa do gesso comum você vai jogar o gesso cola polvilhando e a quantidade ideal é quando o gesso cola não afunda mais na água olha só, aqui já está numa quantidade certa vou deixar hidratando por um minutinho e já vou começar a mexer gente, eu tive que tirar o restante das peças também porque estava caindo então para não acontecer de repente de cair futuramente eu logo tirei e vou fazer a reposição de todas elas agora tive que aumentar também a quantidade de gesso cola porque agora as peças são maiores então para fazer a aplicação, gente, é muito simples você vai pegar essa parte de trás aqui da peça essa daqui é a peça que estava lá na parede eu tirei todo o excesso aqui de gesso cola que estava antigamente para poder colocar novamente vou aplicar o gesso cola nessa barra aqui de baixo e também vou aplicar aqui na parte de cima que é onde vai ficar no teto então uma parte vai pegar no teto e a outra parte vai pegar na parede gente, esse segundo aqui que eu estou colocando ele está um pouquinho mais grosso, tá? porque se ficar muito líquido ele fica escorrendo então não é legal vai te dar trabalho de limpar depois então deixa um pouquinho mais grosso e aí pessoal, como vocês puderam observar no vídeo o gesso cola, depois que é colocado na moldura e fixado na parede endurece muito rápido, então não há necessidade de colocar fita crepe ou qualquer outro tipo de suporte fique segurando por um minutinho que já vai estar bom enquanto isso você vai tirando o excesso para não dar trabalho lá na frente depois de você ter fixado a moldura espere aproximadamente 30 minutos a uma hora para você começar a fazer o lixamento e nesse lixamento você vai retirar o excesso de gesso cola pessoal, depois de ter feito o lixamento agora eu vou utilizar a massa corrida ou então pode ser a massa acrílica para tampar todos os vãos e os buraquinhos que estão faltando enquanto na parte solta do teto olha só como já está ficando pessoal, já está com uma outra cara e percebam como a massa corrida já dá uma diferença olha, esse lado aqui esse lado aqui não está com massa corrida e esse outro aqui já está com massa corrida e olha a diferença terminei de fazer aqui a colocação da moldura e já quero falar duas coisas para vocês olha, aqui foi onde tinha caído um pedaço que eu também passei com a espátula essa sujeira aqui que fica devido a você estar passando a massa corrida não se preocupe que isso aqui sai com espátula você vem aqui tirando tudinho isso e fica limpinho depois você passa um pano úmido e já resolve essa situação aqui outra coisa que eu quero falar para vocês é que esse pedacinho aqui que foi o pedaço que caiu quando a gente faz emenda de moldura às vezes fica com essa variação aqui dá para perceber onde foi feita a emenda sendo que aqui em cima está bem nivelado só que aqui embaixo deu diferença essa ali no canto também deu diferença isso daqui para quem é gesseiro trabalha profissionalmente usa uma régua e faz esse nivelamento como eu não trabalho com isso eu não tenho então o que eu vou fazer? depois que secar isso daqui eu vou lixar e tentar igualar isso daqui tentar deixar o mais suave possível para que não apareça olha só pessoal como foi que ficou esse teto parece novo parece que nada aconteceu uma coisa muito simples de ser resolvido como eu falei para vocês essa parte daqui é a parte da emenda quase nem dá para aparecer eu acho que eu consegui deixar o mais nivelado possível bom, vocês viram que é muito simples resolver o problema do mofo e também a moldura de gesso não é nada complicado não é nenhum bicho de sete cabeças qualquer pessoa consegue fazer em casa é claro que exige um pouco de paciência se você é iniciante mas você consegue fazer tranquilamente e olha esse antes e depois gente, inacreditável pessoal, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos com muitas dicas legais beijo tchau, tchau 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 tchau